Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 6, onde Jesus diz Encontrei a minha ovelha que estava perdida Veja bem, Deus, ele não concorda com o pecado, mas ele ama o pecador e cuida dele com ternura e o perdoa com amor Na parábola do bom pastor, Jesus deixa muito clara a sua missão Após descer do céu, ele se encarnou no seio da Virgem Maria Embora fosse Deus, ele assumiu a condição humana para salvar a todos Para tirar a todos nós das trevas E pode ser que hoje essa pessoa seja você que esteja passando por um momento de escuridão De trevas na sua vida E o Senhor quer e sempre faz o que ele nos dá à luz Quando ele afirma no Evangelho de São João, capítulo 10 Eu vim para que todos, veja bem, todos tenham vida E a tenham em abundância Vida em abundância é uma vida que te satisfaz muito E Jesus disse, eu vim para isso Ele deixa claro que ele veio procurar as ovelhas perdidas Então, a nós, a mim, a você, cabe com toda confiança, com toda simplicidade e acima de tudo humildade Nos entregarmos aos cuidados de Jesus, que é o bom pastor Pense nisso, principalmente neste dia e tome posse E agora vamos silenciar para poder conversar com o Senhor Você pode colocar para ele suas intenções Lembrar pessoas que você está orando por elas Enfim, ter um momento somente teu com o Senhor No instante de silêncio, faça isso E que o Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se você ainda não é inscrito aqui no canal Faça sua inscrição clicando aqui embaixo E deixe aí no chat o seu comentário Compartilhe o link para as pessoas, né? Para que a Palavra de Deus possa ir se espalhando E eu gostaria de convidá-lo para as 18h30 Está conosco nosso momento diário de oração ao vivo Veja o link aqui na descrição Que você tenha um dia abençoado Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.